O Brasil deu o seu pontapé inicial na Copa do Mundo do Catar em um jogo de grande intensidade e notável poder agressivo da seleção canarinho. Cravou os três pontos ao vencer a Sérvia por 2 a 0, com dois golaços de Richarlison. Porém, a primeira etapa da partida foi angustiante, pois embora tivesse exercido grande pressão, o placar ficou em 0 a 0. Mas pode-se dizer que a vitória começou a ser esboçada no intervalo. No vestiário da seleção brasileira, o homem do jogo, fez um pedido aos parceiros. Só preciso de uma bola, revelou Richarlison em entrevista à Globo após a partida. Richarlison foi eleito o melhor em campo e na entrevista revelou que a jogada foi pensada em um treinamento. Não sei se vocês acompanharam, mas fiz um gol parecido na Itália. Faz no treino, faz no jogo. Virei um voleio ali, não sei. E acertei belo chute. Espero continuar focado, fiz dois gols e quero mais. Falei no intervalo que precisava de uma bola e a bola veio. Falei na semana que era difícil furar bloqueio. Estou acostumado a jogar assim na Inglaterra. Eu sabia que teria oportunidade e poderia aguardar. Tive duas, estive focado e finalizei bem, detalhou camisa 9. O craque fez um desabafo, já que antes de se destacar na primeira partida do Brasil viveu dias de angústia, com uma lesão que deixou sua convocação em xeque. É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando o adversário cansou e tiramos vantagem. Estou feliz, confiante. Eu estava chorando há quatro semanas e na dúvida de vir. O dia do exame foi um dos mais demorados da minha vida. Era uma folga, fiz exame, fiquei na maca e os doutores passavam e não vinham resultado. Valeu todo o esforço pela recuperação, tratando três períodos por dia. Toda a minha vontade de vir para a Copa. Agora é continuar, fizemos o principal que era ganhar o jogo na largada. Agora é pensar no segundo jogo e descansar bem. Fizemos o primeiro item mais seis.